Apresentamos a multifuncional monocromática wireless com alimentador automático de documentos Epson EcoTank M3170, com sistema original tanque de tinta. É a solução ideal para empresas e grupos de trabalho. Aumente a sua produtividade com a máxima velocidade de impressão da categoria, de até 39 páginas por minuto. Economize até 90% em comparação com laser, com garrafas de reposição de baixo custo. Aproveite a tecnologia de cabeça de impressão de última geração, Precision Core, para mais robustez e qualidade. Compartilhe a multifuncional com o seu grupo de trabalho através da conectividade Wi-Fi e Ethernet. Imprima de forma wireless a partir dos seus dispositivos móveis com o Epson Connect. O sistema tanque de tinta EcoFit é fácil de abastecer, simples, sem sujeira e sem desperdício. Obtenha impressões de alta qualidade com tintas originais Epson, resistentes à água e com secagem rápida. A impressora já inclui duas garrafas de tinta preta, que equivalem a seis cartuchos de toner. Com elas, você vai imprimir até 11 mil páginas sem precisar abastecer o tanque. Além disso, como oferta de lançamento, oferecemos uma garantia de cinco anos para produtos registrados, dando acesso à ampla rede de suporte e serviço da Epson no Brasil. A M3170 ainda permite operação sem necessidade de computador, graças ao painel touch colorido, e possibilita maior produtividade com alimentador automático de documentos. E oferece impressão duplex automática, que economiza até 50% de papel. A bandeja frontal de papel suporta até 250 folhas, ideal para imprimir altos volumes de documentos. Economiza até 90% de energia em comparação com as impressoras laser no modo de operação. A multifuncional monocromática wireless, com fax e alimentador automático de documentos, EcoTank M3170, com sistema original tanque de tinta, é a opção ideal para sua empresa ou grupos de trabalho que buscam o menor custo que impressão laser. Epson. Exceed your vision.